E aí, fala tropinha! Então, ó, antes de começar o vídeo aqui, já vai deixando um like aí, se inscreve no canal, compartilha pros amigos aí, quem puder, hein, ó, se gostar já sabe, compartilha pra geral. Ó, eu jogo de 6 dedos aí e 7 dedos também, mas nesse vídeo eu vou deixar só mostrando minhas mãos aí como que eu jogo com 6 dedos, como que eu coloco o gelo agachando, beleza, cara? Chegou a hora, chegou a hora, soltos. Já, tô quase batendo 700 inscritos, então já se inscreve aí, se você quer aprender a jogar desse jeito também, comenta aí, que eu vou fazer um vídeo explicando o meu rude, sensibilidade e tudo, beleza, tropa? Então, ó, vamos pro vídeo, falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 personalidor Algo Transcrição e Legendas Pedro Negri